Graças e paz amados, aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa. E você, meu irmão e minha irmã, é muito bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube e muito bem-vindo também à minha página no Facebook. Que Deus possa abençoar a tua vida de uma forma poderosa e toda especial. Que o nosso Senhor abra as janelas do céu e libere sobre a tua vida toda sorte de bênção. Amados, nós iremos aqui então para mais um dia de oração desta campanha. A oração contra toda la shonhará, ou seja, toda a praga. Para você entender melhor sobre este assunto, você tem que assistir o primeiro dia que é um estudo bíblico e a abertura da campanha. Como é que faz isso? Eu vou te explicar. Você vai vir aqui nas descrições. O primeiro link nas descrições está escrito assim, ó. Playlist desta campanha. Aí tem entre parênteses. La shonhará. Clica nesse link que você não vai apenas encontrar o primeiro dia. Vai encontrar todos os vídeos dessa campanha, deste propósito, que são 30 dias. E aí você pega os vídeos e vai fazendo as orações. É uma campanha de libertação forte, que serve para todas as áreas da vida. Amorosa, financeira, saúde, vida espiritual, para todas as áreas. Então, venha participar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações agora. Se você está aqui no Facebook, siga a nossa página. Curta a nossa página neste exato momento. E também ative as notificações da página. Quem desejar se tornar um apoiador aqui na nossa página no Facebook, fica à vontade. Deixa Deus te usar aí. E aqui no YouTube se chama Membro, tá bom? Então, torne-se um membro e abençoe esse ministério. E eu já quero desejar desde antes que Deus retribua para você 100 vezes mais, tá bom? Ó, marca o joinha, gostei, deixa o like, a curtida. Você que está no Facebook e assistindo ao vivo, já começa a compartilhar agora nos grupos do Facebook, porque nós iremos agora para o primeiro período de oração. E depois eu volto aqui para a gente orar juntos. Vamos lá? Repita assim comigo, ó. Senhor Jesus, eu me apresento agora diante de Ti. Senhor, eu estou aqui para te pedir, manifesta a Tua Palavra. Quando diz, em Mateus, capítulo 18, versículo 18, acerca do perdão. Então, a Palavra diz que tudo que eu ligar na terra é ligado no céu e tudo que eu desligar na terra é desligado no céu. Senhor, eu quero agora declarar que seja desligado da minha vida toda a praga que foi lançada, gerada por inveja, por ódio, por vingança. Toda a palavra que os demônios receberam nas regiões celestiais, aonde acontece a batalha, acontece a guerra espiritual. Palavras, e muitas delas foram reforçadas por sacrifícios, rituais, adorações, feitiços, encantamentos e toda espécie de culto a demônios. Deus, Senhor, eu quero agora que toda praga seja estipada, porque eu tomo posse do sangue do Cordeiro, do sangue que o diabo odeia, que o diabo não suporta, do sangue que me purifica, e o poder do sangue de Jesus se manifeste agora, como aquela ave que era solta, colocada em liberdade, anunciando a purificação, a pureza, a liberdade. Eu declaro que esta será a realidade da minha vida a partir de hoje. Eu profetizo o fim de toda praga na vida amorosa, na vida financeira, na minha casa, na minha família, todo mofo. Toda impureza, toda contaminação de trevas que envolve a minha casa e as pessoas que eu amo e quero ver bem. Eu declaro agora a purificação no meu lar e nestas pessoas. Senhor, eu não aceito mais viver contaminado com a lepra, com a ferida emocional, nos sentimentos, nos pensamentos, tudo aquilo que me contaminou espiritualmente, emocionalmente ou até fisicamente. Eu rejeito e tomo posse desta purificação como aquela ave que foi liberada, que foi solta no campo, no campo aberto, enviando a informação no mundo espiritual que chegou um novo tempo, que eu não viverei mais isolado, afastado das bênçãos de Deus. A partir de hoje, eu irei viver o melhor de Deus na minha vida. Por isso também que eu cancelo, desligo qualquer palavra que gerou sentença na vida de alguém próximo, pessoas que eu tive relacionamento, seja qual for, foram prejudicados, pela uma calúnia, pela uma fofoca, pela uma laxon hará que eu liberei. Eu declaro agora o efeito findado acaba agora e profetizo uma palavra de restauração, de restituição na vida desta pessoa ou destas pessoas. Que essa pessoa prospere, seja feliz, encontre Deus em nome de Jesus me faz, Senhor. Lembrar se tem alguém que eu tenho que entrar em contato e pedir esse perdão e cancelar esse decreto. Mas, Senhor, eu profetizo que a praga nunca mais vai ter força contra a minha vida em nenhuma área da minha vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias, meu irmão, minha irmã. Vamos lá, então, para mais um dia de oração. Primeiramente, eu quero agradecer todo mundo que foi, que participou dos cultos em São Paulo, Guarulhos, Campo Limpo, que ali, na verdade, no comecinho ali de Taboão da Serra, né? Com a Lu, Marmitaria da Lu, Luciana Ruas. Quero agradecer o pessoal de Guarulhos pela vida da irmã Isabel. Lá, também, em São Bernardo, através da Camila e todos os outros, né, irmão? Pastora Débora, que nos recebeu em Cotia. Gente, foram dias maravilhosos que passamos ali servindo o povo de Deus, né? Oramos, liberamos palavras proféticas, ó, nesses dias em São Paulo, Jesus libertou, teve pessoas que foram libertas, manifestaram e nós expulsamos, teve pessoas que recebeu revelação, chorou, quebrantou, Deus falou, fora as pregações, né? O que mais? Nossa, tanta coisa boa, o momento de comunhão, de conversa, de bate-papo, foi bênção. Que Deus abençoe cada um de vocês que ouviram o convite aqui e que foram, e também aqueles que nos receberam. Foi tudo lindo, né? Cansativo pra nós? Foi, foi bastante, tá? Teve dia que a gente foi em dois lugares no mesmo dia, saindo um, correndo pro outro, mas a obra do Senhor não para, né? É assim. Quero dar uma novidade pra vocês. Em setembro, nós estaremos lá novamente em São Paulo, tá? Ok? Já, fique ligado. Em setembro, quando estiver chegando a próxima data, um mês antes, eu vou começar a anunciar, falar das agendas, então fica ligado, tá bom? Meio do mês de setembro pra frente, nós vamos só decidir o dia certinho e a gente já vai estar divulgando. Quando entrar agosto aí, eu já vou começar a bater firme, divulgando, falando, olha, vamos estar em São Paulo. Já saímos de São Paulo com essa pré-data definida de voltar lá. Então, vocês que nos acompanham, que nos seguem no Facebook, no YouTube, nas redes sociais, fica ligado aí. E também, já que eu tô falando de agenda, dia 5 de agosto, aqui em Aparecida de Goiânia, nós teremos a nuvem na nossa igreja. Outra edição da nuvem. Quando eu falo que nós vamos ter outra edição da nuvem no dia 5 de agosto, eu já falo pra você também que o que antecede o culto da nuvem é ir pro monte. Vamos fazer aquelas orações do monte e também vou me dedicar a fazer mais lives da nuvem, tá bom? Que é o ao vivo no monte e tudo vai fluir e a benção de Deus vai ser liberada na vida de cada um. Então, fica ligado nisso tudo, irmãos. Marcou o joinha, gostei, o like, olha, eu tô vendo aqui vocês no Facebook, a minha reclamação principal no Facebook, tá? Porque no Facebook, irmãos, tem como você compartilhar live ou vídeo na própria plataforma, né? No próprio perfil, nos grupos. Já no YouTube não tem como, né? Você no YouTube tem que pegar o link, mandar pro Facebook, inclusive tem jeito, né? Mandar pro WhatsApp. Mas no Facebook tem vários lugares que sem você sair da plataforma você compartilha. E eu falo aqui e o pessoal não compartilha. Por favor, irmão e irmã, você que tá aí assistindo, participando da campanha através do Facebook ou tá só assistindo a live, talvez acompanhe até no YouTube, mas tá assistindo agora. Compartilha aí no seu perfil, compartilha aí nesses grupos do Facebook que você participa. Três, quatro, cinco grupos. Faça isso, tá? Vai nos ajudar bastante a alcançar mais pessoas. Fora que no Facebook tem como marcar o nome de pessoas pras pessoas irem direto para o vídeo. Ajuda a gente aí, tá bom? Vamos fazer essas orações crescerem, chegarem mais pessoas e mais pessoas serem abençoadas. Obrigado. Deus abençoe. Marca o coraçãozinho, compartilha e vamos lá para mais um dia de oração. Eu tenho certeza que Deus vai se manifestar. Só para a gente não perder o costume, comenta aí no vídeo o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Oramos? Deus, Deus, nesse momento, Pai, nós te pedimos agora, Pai, que o Senhor venha sobre o teu filho, que o Senhor venha sobre a tua filha. Nós estamos aqui, meu Pai, mais esse dia de oração contra toda laxon hará, toda a palavra maligna, toda a palavra maldita, toda a palavra que depois da palavra foi feito um ritual. Nós estamos aqui orando, meu Pai, declarando que toda a lepra, que toda a praga que está estabelecida, que foi lançada, que está ativa, seja na área amorosa, seja na área financeira, seja na saúde, seja no trabalho, profissão, ministério, vida espiritual, aonde estiver, nós declaramos a remissão, nós declaramos a purificação, nós declaramos que no âmbito espiritual, toda a praga comece a ser destruída agora. Eu determino em nome do Senhor Jesus agora, você que se encontra enfermo, você que se encontra doente, você que talvez vá, vai no hospital, faz exames, não tem nada, ou acusa no exame, não importa. Eu quero determinar que o poder de Jeová Rafa, o Deus que sara, toque você agora. E toda essa praga, por favor, que não fique só em minhas palavras, especifique aí, eu vou citar o nome de algumas enfermidades comum, comum, quase, a maior parte das pessoas tem, mas você pode especificar a que você ora para Deus te curar, você está fazendo um tratamento, não é pecado, ou o que outra pessoa tem. Saiba que Deus, ele pode tocar você agora e te curar. Eu quero profetizar agora, diabetes, pressão alta, artrite, artrose, osteoporose, câncer, alergia, atrofia, cegueira, surdez, mudez, todo o mal, toda essa praga de enfermidade ou de doença, fora aquelas que são de ordem totalmente espiritual, faz exame, não tem nada, faz tratamento, não resolve, e aquelas que são de ordem psicológica e emocional, sentimentos, pensamentos, desejos negativos, a sua mente que está sendo bombardeada, opressão, perturbação, desejo de sumir, de desaparecer, de ir embora, de não mais viver, toda essa força maligna solta e principalmente as que foram geradas por feitiçaria, por bruxaria, por encantamentos, por palavra contrária, por maldição. Eu declaro agora que essa praga saia da tua saúde, e você seja curado agora. Nódulos, caroços, cisto, mioma, desapareça agora, saia! A praga que foi lançada e está estabelecida na tua vida amorosa. Ah, vai divorciar, ah, vai separar, ah, o trabalho foi feito para gerar ciúmes, para gerar briga, o amante fez, a amante, o sogro, a sogra, há um sei lá, uma pessoa que trabalha num ambiente de, está ali no mesmo lugar de trabalho que tu, inveja, ciúmes, competição, quer a pessoa por todo o preço, por todo o custo, e aí fez um ritual, fez um trabalho, fez uma oferenda a algum demônio, alguma entidade, eu declaro agora que todo esse mal solta a vida do teu esposo, solta a tua vida, solta o noivo, a noivo, o namorado e a namorada, ou até mesmo você, eita, você que é solteiro e solteira, tem uma pessoa no seu pé, você não gosta dessa pessoa, mas essa pessoa te quer por tudo, essa pessoa está prejudicando o ambiente de trabalho, está prejudicando a tua profissão, está prejudicando o teu trabalho, te prejudica na igreja, te prejudica em algum lugar, essa pessoa está te perseguindo, e essa pessoa investe pesado na feitiçaria, porque quer você, mesmo que você não ame, é um amor doentio, já é coisa satânica, maligna, eu declaro na tua vida, meu irmão, e na tua vida, irmã, seja você casado ou casada, seja você solteira ou solteira, essa força do mal é quebrada agora, esse vínculo, essa paixão, essa dependência que esse homem ou essa mulher gerou, está tirando o teu sono, esse mal vai embora agora, solta demônio e vai embora, eu declaro agora, toda a praga lançada na tua vida, irmão e irmã, você hoje está solteiro, solteira, viúvo, viúva, sei lá, você está só e você sabe que quantas palavras foram liberadas, talvez você não sabe, ou talvez você sabe de rituais que foram feitos para você ficar sem ninguém, sozinho, carente, ou você até vê no histórico familiar de pessoas assim, outras pessoas na tua família vivem a mesma história, é o mesmo relato, é a mesma influência, nós quebramos toda essa praga, toda essa laxon hara, oro também pela tua vida financeira, a praga dizendo não vai prosperar, não vai vencer, não vai conquistar, a praga que foi lançada por você, ah, esse salário é uma, ah, esse salário é uma praga, ah, esse salário não dá pra nada, ah, eu não consigo vencer, ah, não consigo prosperar, ah, eu sou assim mesmo e não vou, chega, alguém que disse, um professor, um patrão, um empreendedor, um empresário, sei lá, alguém profetizou contrário a tua vida financeira, alguém fez um trabalho, alguém fez um ritual, ciúmes, competição, pra tu falir, pra tu perder tudo, pra nada dar certo, pra propriedade não ser alugada, pra não ser vendida, pro processo judicial, ficar amarrado, ou pra pessoa ganhar, pra esse inventário, ficar tudo, né, amarrar tudo, chega, Senhor, bata o martelo no mundo espiritual e que um decreto de vitória, um decreto de prosperidade se estabeleça agora na vida do teu filho e na vida da tua filha e que venha a prosperidade, que venha a riqueza, a porta de emprego vai se abrir, a empresa, o trabalho, o produto, o serviço que estava ruim, pouco, multiplique-se, flua mais, mais clientes, mais resultados, resultados extraordinários, venha, venha, e que a bênção do Senhor seja sobre a vida financeira dele e dela. Oro também pela casa, pela família, declarando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por favor, digite aí quem quer ver a família salva, digite aí quem tem na sua casa, na sua família, uma pessoa que precisa de salvação, de libertação, de transformação, que tem que estar dentro do plano de salvação do Senhor. Então, escreva aí, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloca no comentário agora, porque Deus vai alcançar essa pessoa. Visita agora o filho, visita agora a filha, visita o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o tio, a primo, o primo, visita agora o esposo, a esposa, visita todos que fazem parte da família agora, Jesus, para libertar, colocar nojo dos vícios, nojo dos pecados de prostituição, do crime, da violência, da idolatria, da feitiçaria, da bruxaria, dos maus caminhos, das más influências, das más amizades, da mentalidade medíocre, fechada, resistente, cauterizada, petrificada, que toda essa força do mal seja quebrada agora. Todo decreto, todo liberar de palavra contrária, remove tudo, Senhor, e que essa família seja restaurada, que essa família seja liberta, e que a bênção do Senhor seja sobre o teu filho e sobre a tua filha, agora, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Então, marca o seu joinha, o seu gostei, dê o seu like, compartilha, como nós estamos chegando aí próximo ao término dessa campanha. Novamente, eu vou deixar você aqui com a vinheta, caso você queira fazer uma oferta voluntária, abençoar esse canal, essa página, o nosso trabalho, o nosso ministério. Ah, eu não estou nessa campanha, mas eu aqui ali assisto uma oração e senti de Deus abençoar. Ou você que está no voto dessa campanha, quer os dados? Pegue esses dados. nas descrições, nas descrições aqui estão todos esses dados que vão aparecer aqui, na edição do vídeo. E também aqui nas descrições tem aqueles links de pagamento, caso você queira utilizar cartão de crédito, tem alguns valores pré-estabelecidos aí, escolha aquilo que é a realidade financeira e abençoe. Compra teu voto e Deus vai te honrar poderosamente, tá bom? lembrando que quem está participando da campanha e o voto você pode fazer até o final da campanha, até pressa, tanta pressa assim. Algumas pessoas já cumpriram, já fizeram, já houve testemunho, já passei aqui e Deus vai te abençoando aí. Quanto mais orar, quanto mais buscar, quanto mais melhor. Que Deus te abençoe. Fique agora então com essa vinheta. Seja um mantenedor desse ministério, deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo, nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco 62-984-93-3100 é celular. Pix Banco do Brasil pastoreliseulustosa2 arroba gmail.com Pix Caixa Econômica Federal pastoreliseulustosa arroba gmail.com ou através das contas bancárias Banco do Brasil.com Banco do Brasil.com Banco do Brasil, agência Conta da Caixa Econômica Federal Agência 1009 Conta corrente 36760-5 Conta poupança da Caixa Econômica Federal Agência 1009 Conta poupança 73442-3 E se você quiser fazer pelo Paypal é pastoreliseulustosa arroba gmail.com E se você que mora fora do país você pode estar enviando pelo Oester Union pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 5562-984-93-3100 Desde já agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe